Música Ó a mãozinha A outra Tamo junto com a banda canal clandestino channel Diretamente da terra da tia Betty Dizel nas veias e chuva no lombo Tamo mais uma vez com vocês Inovem a linha pra marcha Onze horas e Seis minutos Hora exata do clã-clã Onze e uns quebrados Hoje eu tô com a carga de tijolos Tamo indo lá pra aquele Pra aquela mesma lojinha lá Só que essa semana já fui lá três vezes O povo tá pegando carga pra caramba lá Saí de casa Tava o tempo claro Sem nuvem nem nada Temperatura boa Tava acho que uns 15 graus Aí ficou meio no viado Depois as nuas foram embora Só um solzinho Já colocou um óculos de sol Aí de repente tem braço Foi lá pra baixo Agora tá 8 E esse temporal doido aí Ainda bem que tá chovendo agora Ainda bem Se tivesse que tá lá Desamarrancar Debaixo dessa água E era Freud Daqui até o cliente 84 milhas 130 quilômetros mais ou menos Ele é o famoso lá Que Se tem pra ter feito até o vídeo Indo lá Correndo lá Que ele pega a carga Até as 3 da tarde Só que hoje eu saí bem cedo Deu pra fazer tudo de boa Tem um carrinho bem aqui na frente Aqui que eu Tirei umas fotos dele Queria ter filmado Mas não deu tempo Vou ver se alcança ele ali Apesar que o grifo aqui Ele anda pra caramba Isso aqui a gente fica só na faixa do meio Joga a seta aqui pra direita Vai bater o farol Sai na frente Sai na frente Nós estamos com pressa Tempo que faturar o negócio Tempo é dinheiro Isso aqui ele anda pra caramba Ele tá andando a 60 milímetros por hora Diretão Dentro do limite então Tá de boa Quase 100 quilômetros horário Já agarra na rabeta dos ônibus aí Tem um farol Sai do meio Sai do meio Sai do meio Tá dando uns picos aí De 100 e 100 100 e 100 100 e alguma coisinha Tá bom Gasta um pouco mais diesel Mas a gente consegue fazer mais entrega E o faturamento Sobe Olha o carro aí que eu falei Olha Parece aqui esse carrinho desenho animado Olha que doideira Que diabo é isso Olha lá Não retrovisor não tem Tem uma câmera ali Olha lá que doideira E é da Volkswagen Peraí que agora eu não posso atender Tô filmando O carro não tem retrovisor Tem duas câmeras ali na lateral Placa 65 Né Dois mil e Dois mil e Dois mil e quinze Né Nunca vi essa porra não XL1 E o cara tá até com a bicicleta lá dentro Doideira É a futura Geração de veículos Que até o Mercedes já lançou um também Que não tem mais retrovisor aqui fora Tem uma câmera bem aqui Um pedacinho de câmera aqui pra fora Mas o retrovisor ficou aqui dentro Deu uma parada na chuva agora né Ainda bem Tamo quase chegando Falta sete milhas Acabamos de sair da rodovia IM20 Agora a gente pega aqui a Estradinha interna até chegar lá Esse pedacinho aqui ele é bem apertado né E eu tô vindo pelo lado diferente Das outras vezes que eu fui Eu passei por dentro lá né Lá pelo meio do mato Lá 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 atrás lá né Lá pra aquelas quebradas Lá lá né Lá pra lá pra lá pra lá Hoje eu também pra cá Pra cá pra cá pra cá Pra cá pra cá né Outra vez era pra lá Pra lá pra lá pra lá né Agora tamo pra cá Pra cá pra cá né Ou seja De lá você faz trinta e tantas milhas Numa estrada igual a essa daqui né E aqui a gente só faz Saindo aqui pela rodovia A gente faz só sete né Então Tem uma grande diferença Mas essa aqui ela é bem ruim também né Essa pra cá pra cá pra cá pra cá né Que aquela pra lá pra lá pra lá Pra lá também é uma bosta né Então Fazer com o caminhão carregado É uma coisa né Fazer com ele Fazer com ele descarregado É uma coisa né Fazer com ele carregado É outra né Chovendo ainda Pronto Tinha a Peppa Pig ali no chão Alguém perdeu a Peppa Pig Thank you Fazer com ele devagar Porque senão eu jogo de tijolo Tudo no chão Ainda bem que o cara parou né Puxa Puxa Vamos grifo Puxa Sempre aquelas famosas estradas E perde espelho né Espelho retrovisor Ontem eu cheguei no pátio Do corre que fizemos né O driving tips né O tipo de direção que a pessoa teve né Que o motorista teve Eu cheguei lá Ele tava com 60% né Ou seja Dirigindo Razoavelmente bosta Pra razoavelmente Né Né Mais ou menos né Vai ter outro caminhão ali atrás Esse aqui tá indo lá pro mesmo lugar que eu tô indo Aí eu cheguei lá em Peterborough Hoje de manhã Né Dos 60 que tava Eu levei ele pra 95% né Aí ficou Pica né Bom 100% é difícil fazer nele Né Mas 95% Agora na volta Trance Se esse aquele freio é breque vai chuva E aquele caralho Deu ser pra 72 de novo Ou seja né Pisou no freio um pouquinho a mais Acelerou um pouquinho de menos E um pouquinho a mais A porcentagem vai lá embaixo Principalmente no caso do freio né Se eu souber reduzir aqui É aconselhar com freio motor Pra depois entrar o freio Aí você já perde ele uns 5% 5% 7% assim numa paladação né Vai pum Vai tudo lá pra baixo Agora tá 72 Temperatura de 14 graus Subiu de novo né Olha ali atrás ele tava 8 Agora tá 14 E eu vindo por esse lado aqui É até bom porque A manobra vai ficar pro meu lado aqui né Vai ficar a meu favor Temo aqui Olha aqui a estrada Já pegou o retrovisor ali Já está pegando o retrovisor ali Já estamos roçando o retrovisor ali no meio do mar Reduzir aqui que esse vinho outro de lá para cá não passa todos os dois Está livre, bora Cidade Reiter Aqui é onde nós estamos agora Só que lá onde eu entrego é... Romney Mash Ou Dimchurch Uma coisa assim Tem que tomar cuidado sempre aqui Que você quebrar um retrovisor desse aqui é uma facada Esse é um bagulho caro É um prejuízo do caramba ali Se encostar o retrovisor Quebrar o retrovisor, não se encostar Freio motor não é top Ele não segura O pessoal perguntou se esse daqui tem um retardo Ele não tem E freio motor dele é fraquinho Sabe aquele pedinho Fica soltando o arzinho lá por debaixo Segura muito não Dá uma seguradinha mas é muito pouca Muito sem vergonha Quando tem os dois aí fica top Quando tem o freio motorzinho dele e o retardo Aí o pedal do freio já era Nem precisa mais Porque o retardo ele segura pra caramba Aí juntando os dois O freio motorzinho dele Nem aquele pedinho de velho que ele tem Mas o retardo Aí fica até melhor Do que o freio top da Volvo Mas só o freio motorzinho dele aqui Não segura não Muito checheleno Fica só ali por debaixo Ali só tem que esse pedinho de velho né Bem frouxinho Ó já tá me avisando ali Que eu tenho que fazer um break Quanto tempo já tem? Quatro horas já Não Três horas e Três horas e quanto? E quinze Já dirigi seis horas hoje Lugar aqui parece ser bom de morar também né Bem pacato Na frente do mar aí Tudo mais Na última vez ela tava até comentando lá Sobre a diferença né Do nível do mar ali Com as casas que é Que dá a impressão que é um pouco mais pra baixo né Tudo mais Além da barreira ali de De contenção Mas a praia tá aqui na frente Apesar lá onde eu moro também Eu saio de casa ali Três minutos a pé Eu tô na Eu tô na praia né Praia que você não usa Mas tem né Água é muito fria Mas assim no verão Quando tem aquele solzinho legal ali Pra você andar ali na frente ali É legal né É bom né E aquela brisa que vem do mar né Aquela Dizem que é muito bom pros pulmões Purificar né Aquele ar Que tem a salina né O sal né Dizem né Dizem Aí na volta eu posso parar Abastecer aqui ó Eles pegam o cartão do diesel aí No jet Se eu não me engano Aquela construção ali em cima Ali ó Tomar cuidado aqui Que é apertado Lá em cima lá Ele é um Daqueles Bunker Aquela antiga da segunda guerra mundial né Onde o soldado ficava aí dentro aí Pra peitar os alemão Que tava vindo de lá pra cá né Apesar que eles não chegaram a invadir aqui né Só o bombardear Mas não chegaram a entrar Mas ali tem Lá em Dover Lá perto da Do White Cliff Lá daquela Do penhasco lá Também tem outro lá Que passa por Entra por dentro da montanha ali né Por de bar da terra É bem legal lá também né Onde tinha uns Uns canhão posicionado assim Virado pro lado de lá Que era aquela Que chama de Acho que bateria antiaérea né Pra derrubar os aviões Que tentavam vir pra cá E lá onde eu moro lá né Ali na região onde eu moro No Eastchurch É um pouquinho mais pra frente ali Da minha cidadezinha ali Onde tem a Ascaravan lá Lá tem um Campo grandão lá assim Que dali que eles Os aviões lá Aqueles negócios tudo americanos Tava posicionado ali Que foi sair dali Pra grande Pro grande dia né O D-Day Aí tem até uns monumentos lá né Que estavam tudo ali né Acampado ali Posicionado Os aviões ali Tava tudo ali né Então o povo Daquela Daquela regiãozinha ali Bate a mão no peito E fala Nós ganhamos a guerra Porque os aviões americanos Saíram daqui A gente deu posição Pra eles Ir lá e ganhar Além dos soldados Deles aqui também né Ou seja Tem monumento pra tudo Quanto é canto aqui da Lembrando né Seja da primeira Que da segunda Eles são bem É Orgulhosos né Tem que ser mesmo O cara tem que ter Orgulho da própria terra Tem que ser orgulhoso Uma milha É E lá em cima Tá o mar né Como eu falei antes né Talvez não lá em cima Mas talvez na mesma altura Mas essa parede todinha O mar tá lá de lá E o botequinho Ele deve tá Por aqui Quer ver Agora tô vindo Pelo lado contrário Eu já jogo Na contramão ali Subo em cima da calçada E já vou avisar E já vou começando A soltar a cinta né Tá piscando Tá Só tô falando sozinho Aqui não tá gravando O botequinho Ele tá Por aqui Cadê Cadê tu meu filho Aparece Olha lá Já tem até um caminhão lá na porta Um porra nenhuma Ih caralho Tem é um monte Agora ficou bom hein Uma carreta Duas carretas Duas carretas E uma E duas muliçocas Credo Que bosta Demorou um cadinho Caramba Demorou bastante Bom Vamos entrar ali dentro Espera lá O motorista do ônibus Portãozinho 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 Desse aqui Não é muito ruim Não Eu aproveitei que parou de chover Fui lá e tirei um pouco da cinta Fui lá e tirei um pouco da cinta Obrigado Tinha Já pra evitar o banho E aqui E aqui E aqui E aqui E aqui Acho que vai ter que precisar Ficar mexendo o caminhão pra lá e pra cá Grande bola ali Tem uma, duas, três Do lado de lá tem mais três ou quatro Vai ter algum campo aqui Outra coisa Imagina que bosta morar na casa Como essa aqui A casa é bonita Mas todo dia ia entrando e saindo no caminhão Aqui o tempo todo Aqui deve dar Já vai tirar as últimas E aí já nós encerra Mais vinte minutos aqui dentro Já mexeu o caminhão do lado pro outro Vou mostrar uma coisa legal aqui pra vocês Olha lá E eu vi aqui que tem até volume o negócio Olha lá Ele tira na carga lá de cima Olha o volume Daqui eu vou controlando se ele tá acabando Olha lá Falta só um bloco E ele troca de câmera também E ele troca de câmera também Vamos ver a outra A moça do escritório A moça do escritório tem essa imagem aqui Tá vendo aí Aí é a hora que Ela vai falar E aí é a hora que eu caio Ela fala Hello Santos Eita porra Ela vai tirar o último Aô O último saindo agora Vambora Mas essa ali no canto da porta Não sei não Muito foda Hello Santos Essas câmeras aí posicionadas nos ângulos certos aí dentro do caminhão Fora do caminhão é canseiro Sei que tem uma aqui Uma lá em cima atrás E tem outra aqui na frente Que pega aqui Esse negócio é bem legal Bem interessante Caso de acidente Alguma coisa Só que tem uma que tá Tá com sinal ruim Acho que é essa da frente aí Que não tá pegando Vamos dar uma olhada A câmera vai pegar o A pirrola E a lá de trás Vamos lá dar o papel Para o cara assinar Para a gente ir embora daqui Pronto Vambora Vai encostar lá Vai não né Quase Passou isso aqui assim Sai devagarzinho Sem derrubar nada É isso aí Concluído São três e meia Acho que até lá no meu pátio Lá tem Dá uma hora mais ou menos Mais ou menos uma hora De viagem É a bosta ali da M20 Que tá toda em obra Então Mas é isso aí Curtiu Já sabe né Like pra fortalecer A amizade É nóis ó Beijo na bunda cambada Até a próxima Vubó Tchau 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 Tchau